E um homem foi preso, suspeito de matar uma mulher com golpes de martelo em Igarapé, na região metropolitana. O advogado dele também foi detido porque estaria dando fuga ao cliente. Os dois estavam juntos em um carro e foram perseguidos pela polícia militar. A reportagem é da Ellen Oliveira. O próprio advogado, o Alisson Lucas Dias de Oliveira, fez um vídeo e postou nas redes sociais dizendo que iria se encontrar com um cliente acusado de homicídio. O cliente ligou, ele está sendo acusado de homicídio. A polícia, nesse momento, está atrás dele para encontrá-lo. A gente não sabe ainda como é que está a situação, como é que a situação se deu. Vou tentar um encontro com ele agora, para a gente fazer um alinhamento de toda a situação. O cliente dele é suspeito de matar Júnia Felipe, de 36 anos, com golpes de martelo, no bairro Fernão Dias, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, depois que o corpo foi encontrado em um campo de futebol, os militares foram atrás do suposto autor. Fomos até a casa do suspeito, onde a mãe dele alegou que não sabia o paradeiro. E também na casa da ex-mulher, do ex-sogro, até que chegamos numa tia do suspeito. Ela nos alegou que por volta de duas horas da manhã ele teria chegado na residência dela e confessado que teria matado a vítima e que ainda teria estuprado. Alegou também para ela que teria jogado algumas coisas em uma fossa, que fica na frente da residência da tia do autor. Enquanto os militares estavam na casa, receberam informações que o suspeito estava a poucos metros do local. Foi quando começou uma perseguição. Uma viatura com o tenente CPU visualizou o veículo passando. Aparentemente o indivíduo teria baixado, porque não deu para ver ninguém no carona. E um pouco mais abaixo, as motos policiais já conseguiram fazer aquela primeira interceptação. No veículo estava o autor e um advogado, que num primeiro momento alegou que iria representá-lo. Contudo, ele tentou evadir com o autor, facilitar a fuga dele no momento que viu as nossas guarnições. Este vídeo mostra parte da abordagem. O advogado e o cliente dele estavam nesse carro branco. Tem um flagrante? Beleza. Acompanhou o flagrante. Não tem problema. Você tem um advogado? Não, não é meu, Zé. Não, não é meu, Zé. Não se sabe o motivo do crime. O autor confessou o crime? Não, ele exerceu o seu direito de permanecer calado.